Alex Pereira acaba de nocautear Jamal Hill no primeiro round da luta principal do UFC 300 que aconteceu em Las Vegas, após uma noite de altos e baixos para os atletas brasileiros o Alex Poatan deu um show na sua performance e se mantém como campeão do peso meio-médio do UFC. O round começou com foco nos chutes baixos e após levar um chute nas partes íntimas o árbitro veio interferir mas Alex não deixou e logo em seguida aplicou um nocaute brutal no americano, que já caiu inconsciente mas mesmo assim levou vários golpes enquanto estava no chão, atuação sensacional do nosso campeão, mas e agora? Qual será o destino do Alex Pereira? Deixe nos comentários o que pode vir a seguir para ele e comente a luta que você mais gostou do UFC 300. Obrigado. 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 Obrigado.